Fala galera, beleza? Começando aqui mais um vídeo do canal ToysBulequinhos Paralelos Demorei, mas voltei e voltando com estilo, trago aqui pra vocês aqui este piratinha de Dragon Ball Z Dragon Ball Super, né? Que é dessa figura aqui do Vedito, cara Que é um SH Figurits piratinha aí, ó De camelô Bem interessante, bem legal, que eu comprei na loja Bacanas Que eu paguei... não foi na loja Bacanas Ou foi na loja Bacanas? Foi na loja Bacanas, foi na loja Bacanas Faz tanto tempo que eu comprei essa figura E se você já gostou do que vai aparecer aqui no vídeo Já se inscreve aqui embaixo no canal, caso não seja isso Deixe um like e deixe aquele comentário dizendo aí Se você já viu este boneco aí na sua cidade Ele é meio rarinho atualmente aí Ele é meio raro de se achar atualmente aí nos camelôs, beleza galera? Então sem mais delongas, solta a vinheta produção Muito bem, sem muita enrolação Então vamos abrir agora este blister aqui, ó, né? Vamos abrir aqui o blister Vou deixar o blister aqui de lado E vamos ver aqui, ó, este papelão aqui, cara É de Dragon Ball Super, né, cara? Dragon Ball Super Dragon Ball Super Heroes Está escrito ali, ó Dragon Ball, é... Esse aqui, acho que significa Super em japonês Tem aqui Heroes Tem aqui uma imagem do Goku Tem o Goku Super Saiyan Blue O Frieza Dourado Tem o Whis O Vegeta Mais um Frieza aqui Mais um Goku ali Cara, peraí, peraí, peraí Este piccolo aqui parece... Parece muito com o piccolo do novo filme Não, não parece, não parece É a câmera Eu tô vendo aqui na câmera aqui Ele pareceu um pouquinho Mas vendo assim fora da câmera Ele não tem nada a ver com o novo piccolo do filme, né? A nova transformação do piccolo E brevemente, acho que eu vou assistir aí este filme aí, né? Nos cinemas, né? Acho que esse mês, em agosto Vai sair aí o filme de Dragon Ball Super Super Hero Né, galera? Quem tá aí ansioso aí Eu não sei que dia e qual vai ser a data Só sei que é em agosto Mas, enfim Talvez, no lançamento desse vídeo O filme já tenha sido lançado Enfim, vamos voltar aqui para o review E aí temos aqui as esferas do dragão Tá, bem bonitão Nessas esferas do dragão, hein, cara? E ali um Shenlong ali Atrás da rajada de energia translúcida E aqui temos mais imagens de Dragon Ball Super Bom, esse aqui é o papelão Que era pra ter um Majin Buu, né? O Buu gordo aqui, né? O Fat Buu Era pra ter o Fat Buu aqui Aqui também era pra ter o Mr. Satan Mas, tá bem cortadinho Bem legalzinho Sou de bola E isso aqui não é muito importante Vou deixar aqui, né? Isso aqui não é muito importante Mas é bom mostrar, né? Pra vocês a evolução dos papelões aí Dos camelôs, beleza, galera? No cantinho E aqui vamos para a figura Logo aqui no blister Também já tem aqui uma imagem do Goku Aqui tem uma imagem do Vegeta Esquita Dragon Ball Super Heroes, né? Dragon Ball Super Heroes Vamos abrir aqui este papelão E vamos ver aqui esta figura, rapaz A figura do Vegito, cara Vegito de Dragon Ball Z Dragon Ball Super Dragon Ball, Dragon Ball Sei que a galera gosta bastante Quando aparece Dragon Ball aqui no canal E estou trazendo aqui Essa figura de Dragon Ball, cara Dragon Ball Z, Dragon Ball Super Ele é igual àquela outra figura do Goku Que eu já apresentei aqui no canal Ela tem as articulações da perna Tipo meio que para a lateral É mais ou menos o projeto, né? O shape, o formato é quase igual Aqui tem algumas falhas de pintura Os brincos aqui não foram pintados, né? Da fusão Potara Esse rostinho está bem interessante Bem legalzinho O cabelo eu acho muito maneiro, cara Desse Vegito aqui Eu acho muito da hora Este cabelo aqui Você vendo ele assim de longe Exposto na coleção Ele fica bem maneiro As luvas, né? As luvas meio pintadas Bonitinho e tal Eu não sei se isso aqui Foi um relançamento Dessas figuras da SH Figures Pirata que tinha Ou se é igual A os lançamentos antigos, né? Porque eu lembro que tinha O lançamento antigo Que tinha aquelas figuras Do Vegito Sculper Das duas colorações, né? A coloração daquele episódio De certa forma especial Que o traje do Vegito Vem de outra cor Ele vem com o cabelo Meio avermelhado E também o Vegito Sculper Na cor correta, né? Na cor clássica, né? Na cor correta E também tem o Goku, né? O Goku, o qual eu tenho De Dragon Ball Super E tem mais algumas outras figuras Que eu não me lembro no momento Mas desse primeiro lote Tem bastante figuras maneiras, cara E esse Vegito é uma delas Com certeza Apesar de eu achar O novo lote, né? Aqueles que tem O Goku Super Saiyajin 3 O Goku Super Saiyajin O Gohan, né? O Gohan, tipo, adolescente O Piccolo Eu acho bem muito mais feito, né? Bem mais detalhado Mais semelhante ao original Do que essas aqui Mas enfim, galera Aqui tá Essa figura aqui do Vegito Ela tem essa articulação aqui Ela vem até mais ou menos aqui Por causa da ombreira A ombreira ou o braço Não consegue subir totalmente Mas é isso aí, tá legal Tem articulação também No cotovelo Limitada também, né? Um pouco limitada Mas tem uma articulaçãozinha aqui No punho Não tem nenhuma articulação No punho É por isso que eu achei Que esse seria um novo lote, cara Porque o punho Ele não é articulado Ou... Não sei, cara Não sei É uma galera aqui Que manja mais Dos Piratinhas de Camelô É o Jaziel E o Lucas Lima, né? Cara É um dos que mais manjam aí Dessas coleções lançadas De SH Figurts Piratinha de Camelô A coloração aparentemente Tá correta Aqui, ó A roupa aqui Essa parte aqui de baixo Representando a roupa do Goku E aqui essa parte de cima Representando a roupa do Vegeta Só que essa faixa aqui Ela não está pintada Na coloração correta Se eu não me engano Se eu não me engano Não está na coloração correta Beleza, galera? E... Bom A cabeça gira 360 graus, né? Eu acho que ela tira Mas como ela não tem troca de face Não tem por que tirar, né? Não tem por que tirar Ela fica em pé Ela tem uma boa estabilidade Vamos dar uma olhada aqui Se ela tem uma boa instabilidade Aqui pra parar em pecinha Ela tem uma boa estabilidade Vou dar uma ajeitada aqui Na câmera aqui Pra pegar toda a figura Aqui em pé Pra vocês verem Que não tem maracutaia aqui, cara Aqui a figura está em pé Solamente sozinha Beleza, galera? Bom Vamos lá Aqui nas pernas Aqui ela tem essa articulação Ela vai até mais ou menos aqui E tem essa dobradiça Aqui no joelho Que ela é meio durona O pezinho E dá uma girada aqui Tem esse detalhezinho aqui da bota Olha só Detalhezinho da bota Muito bem detalhado Show de bola As duas pernas Tem a mesma funcionalidade Tem essa mesma funcionalidade Show de bola Só que eu não gosto Dessa articulação, cara Porque ela vai pra lateral Eu não gosto muito Dessa articulação Mas enfim, cara É isso aí, né? Como diria Lucas Lima É um piratinho Não tem muito o que esperar Parafraseando o Lucas Lima Porque eu não sei Se foi exatamente isso Que ele falou Mas a ideia é a mesma Tem a luzinha no peito Só pra apertar aqui Vamos ver se ela acende Acende, ó É meio difícil de apertar Mais ou menos Aperta aqui E acendeu a luzinha, ó Tem luzinha no peito, sim, ó Tem luzinha no peito Beleza? Até que não agrega muito, né? Valor à figura Essa luzinha no peito Mas tem a luzinha no peito Beleza, galera? Bom Essa aqui é a figura Do Vedito Show de bola Vou deixar numa posição Mais ou menos aqui Pra fazer a medição Pra ver a escala, né? Eu não me importo muito com escala Não é mesmo? LMK Fabiano Botelho Vocês que gostam de escala Ele sabe Ele sabe que isso é Ironicamente falando Mas vocês que gostam de escala Que tem um certo Uma certa opinião formada Sobre quem gosta de escala Deixa nos comentários aí O que você acha da escala Deste Vedito aí Que mede mais ou menos Em torno de 16 centímetros 16 centímetros Até ali o limite do cabelo 16 centímetros E essa é a figura Do Vedito De Dragon Ball Super Beleza, galera? Bom, galera Acabamos de ver aqui O review Do Vedito De Dragon Ball Super Piratinha Da SH Figures Muito encontrada aí Lá nos anos De 2017 2016 Até 2018 Mais ou menos Ainda consegui encontrar Essa figura Nos camelôs Atualmente Ela tá rara, rara, rara Mas o que eu não vi Aqui ainda Foi você Que não é inscrito Se inscrever aqui no canal Se inscreve aqui embaixo No canal Aperta esse botãozinho Vermelho E se inscreve no canal Caso você não seja inscrito E ative o sininho Eu fiquei sabendo Que se você apertar No sininho Ele faz um barulhinho Aperta aí Aperta aí Pra ver se não faz Eu tô doido Eu sou doido Eu sou maluco Aperta aí No sininho Pra ver se ele faz Um barulhinho Deixa aquele seu like E também um comentário Deixa um comentáriozinho Dizendo o que você achou Eu sei que eu estou Um pouco meio Como é que eu posso dizer Relaxado Na questão De responder Comentários aqui no canal Mas Como eu já tinha dito Em outras oportunidades Eu estou com um pouco De falta de tempo Pra gravar vídeos Pra responder E pra Como eu posso dizer Fazer toda a manutenção Do canal Eu estou com um problema De tempo Eu falto E como o canal Eu não sou monetizado Este canal Não é monetizado Então ele não é uma renda Pra mim Então eu preciso trabalhar Eu preciso fazer Outras coisas E outros assuntos Requer mais a minha atenção No momento Beleza Trabalho Família Entre outras coisas Beleza galera Mas o canal Não vai acabar Isso é a boa notícia Que eu trago aqui pra vocês Antes de terminar o vídeo O canal não vai acabar Vai ser vídeos periódicos De certa forma Faz acho que uns 15 dias Que não tem vídeo Aqui no canal 15 ou 20 dias Que não tem vídeos Aqui no canal Mas Sempre que puder Vou estar trazendo vídeos Pra vocês Beleza galera Eu acho que vários youtubers No ramo de review Estão passando por esse mesmo problema Que eu Porque Você pode ver que A quantidade de vídeos Que tinha antigamente Não tem mais Como é hoje É aquela né gente A atual situação do país Não deixa a gente Fazer o que a gente gosta A verdade é essa Bom É isso aí galera Eu espero muito que vocês Tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de se inscrever No canal Caso não esteja inscrito Já falei isso aí E sem mais delongas Forte abraço